Olá, sou a doutora Mariana Moscovitch e eu vou comentar agora um pouquinho sobre as aulas que aconteceram ontem no Congresso Brasileiro de Neurologia. A aula que eu vou comentar agora é do doutor Bordini, que aconteceu no período da manhã. Ele falou sobre dor de cabeça, sobre migrânia. E ele comentou, então, que realmente é uma doença caracterizada por episódios frequentes de dor de cabeça, que muitas vezes vem acompanhadas com outros sintomas, como fotofobia, fonofobia, náuseas, e muitas vezes ela é mal compreendida, principalmente sendo confundida com a cefaleia sinusal. E muitas vezes, devido a esse não diagnóstico correto e esse tratamento insuficiente, os pacientes acabam persistindo com os seus sintomas. Ele comentou, então, que essa falha terapêutica no tratamento das migrâneas não só ocorre, muitas vezes, pela falha no próprio diagnóstico como tratamento, mas também pela falta de reconhecimento dos gatilhos, né? Daquelas situações que exacerbam essa dor de cabeça, assim como as falsas expectativas, muitas vezes, dos pacientes. Então, sempre é bom ressaltar e conversar com o paciente que, muitas vezes, é difícil melhorar 100%, mas que em 90% ou 80% dos casos é possível reduzir essas crises de enxaqueca no mês, melhorando, assim, a qualidade de vida do paciente.